As criadas cômicas e alcoviteiras, muitas vezes maliciosas e mentirosas, foi o outro estereótipo da empregada doméstica, que sempre esteve presente na telenovela brasileira. Sempre gostei de tomar chá. Feito, madame. Madame, chique, não? O exemplo de maior sucesso dos anos 70 foi Zita, em Como Salvar Meu Casamento. Ai, que delícia. Mas escuta, então quer dizer que eu perdi essa correria toda, hein? É claro, se você tivesse ficado em casa trabalhando, em vez de ficar batendo pernas por aí, eu fui cuidar da minha vida profissional. Fui fazer minha inscrição no seu Raul Gil. Vai ser no programa dele, que é o meu preferido, que vão me descobrir como cantor. Coitado do mundo. Mais uma candidata agora.